Ó, a gente vai fazer hoje todos os 9 divertidamente, os 9, em forma de personagens do The Sims 4. E aí eu vou tentar fazer, né, eles o mais parecido possíveis. Possíveis ou possível? Agora eu não sei se eu montei a frase corretamente, mas não importa. Eu vou utilizar o que eu tenho à minha disposição aqui. Eu não baixei nenhum conteúdo personalizado, nada feito pela comunidade, nada do tipo. Eu tenho bastante expansão, bastante pacote de objetos. Eu acho que dá pra gente fazer alguma coisa inspirada no visual original de cada divertidamentezinho. Tá, eu vou começar pela tristeza. As aspirações, o que seria uma aspiração de uma pessoa triste? Elas desejam chegar em algum lugar, o problema é que elas não acreditam que vão, né? Pessoas tistres costumam gostar de animaizinhos, né? Eu vou botar que a cor dela preferida é azul. Sim, por enquanto é ele, mas a gente já vai mudar o boneco, fica tranquilo. E a cor, não tão preferida assim, é o amarelo. Amarelo é uma cor muito feliz. Daí, traço. Soturno, com certeza. Este Sims tem que ficar triste, podem compartilhar pensamentos melancólicos com outros Sims. E quando estão tristes, ganham um aumento em sua habilidade criativa. Vou botar que é solitário. E aí, o terceiro traço é o amante de cachorro. Aqui já muda o Sessio. Será que eu faço um boneco azul, gente? Eu não sei se eu quero levar tão a sério assim a ponto de trocar a cor da pele. Eu queria investir aqui hoje no visual em si. Uma pessoa triste, sei lá, mano, não sai pra pegar um sol, tá ligado? Não pode ser muito bronzeado, eu acho. Ó, a sobrancelha, gente, diz muito, né? Nossa, essa daqui eu diria que é perfeita. É perfeita, cara. A pessoa olha pra pessoa e você fala, caraca, ela tá triste, mano. A tristeza, ela tem um cabelo bem curtinho. A gente tem que achar um cabelinho Chanel. Ah, é uma parada meio assim, ó. Nossa, esse é parecido. Tá um pouquinho mais comprido do que o da personagem. Mas é essa pegada aí. Ele é dividido bem no ladinho. Um mega franjão. Eu acho que esse é o mais parecido que eu posso ter, cara. De óculos redondinhos, eu tenho esse aqui, mas aí ele, sei lá, ele não é muito transparente. Daí a gente tem esse outro aqui, cara. Mas aí... O óculos dela também tem uma armadura meio azulzinha, então eu acho que eu vou deixar. A gente vai modificar um pouquinho o corpinho aqui antes de botar a roupa. Pra gente poder visualizar melhor, a tristeza ela é um pouquinho rechuchutinha. Nossa, mas desde quando que tem esses detalhes de olheira, gente? Vou botar uma olheirazinha nela sim. Ela é triste, ela chora. Pô, a gente quando chora um montão, eu fico com umas olheironas, um negocão embaixo do zóio. Agora, a roupa dela, cara, é super simples, tá? Acho que eu vou até começar pela pantufinha já. Ela usa uma pantufinha azul. Ela tá de calça de moletom, certeza. Ela parece que usa tudo muito confortávelzinho, né? É pantufinha, um suéter folgadinho. Não faz muito sentido na minha cabeça se ela tá com uma calça jeans apertada. Ó, de gola alta, a gente tem esse daqui. Ela usa um branquinho, né? E na verdade, eu vou te falar que eu nem sei se tem algum outro de gola alta, não. Ok, agora a gente vai encontrar uma calça pra ela. Nossa, essa daqui tá muito boa. Ela tem que tá com uma calça que pareça assim, que você olha e fala, nossa, bem confortável, né? Nossa, eu acho que essa daqui tá no ponto, família. Até a cor. Olha, uma calça bem folgadinha, meio moletom. Eu acho que tá mó bom. Ai, gostaram, gente? Eu adorei minha tristeza inspired. Olha, que bonitinha. Agora, eu acho que eu vou fazer o raiva, beleza? Nossa, o personagem base veio calvo. A gente sim quer destruir a vida amorosa de todo mundo, incluindo a própria. Vai ser isso. Dá e traços. Ele é maldoso. Cabeça quente, com certeza. E muito exigente. Só que tem um, entre aspas, problema. E a gente vai adaptar de maneira criativa aqui, que é a seguinte. O personagem raiva, ele não tem cabelo. Eu tava pensando em fazer algo tipo um... Não bem um moicano, mas quem sabe um cabelo mais espetadinho. E ruivo. Esse cabelo, ele é perfeito. Eu acho que eu não vou encontrar nada aqui mais perfeito. Tem outros assim pro alto, mas esse tá muito uma chama de fogo. É só pintar agora, cara. Eu acho que ele mais moreninho, um tom quente assim, fica bom, né? Vamos ver. A roupa do raiva, isso vai ser muito engraçado com esse cabelo, mas beleza. Ele usa uma camisa social de manga longa, parece, mas dobrada, né? Ó, é algo parecido com isso daqui, tá? Gostar do visual dele, eu gostei. Se tá muito parecido com o filme, nem tanto. Eu acho que se a gravata tivesse como trocar a cor, ia ficar melhor, tá ligado? Acho que eu vou fazer agora a Nojinho. Ai, a Nojinho, ela quer ser popular, gente. Ai, nossa. Este sim quer ser o líder do melhor clube da cidade. Ai, meu Deus, eu sou muito nojentinha. Ai, eu quero ser pop. Ó, na ausenta. Ai, ela é asseada, né? Nossa, ela quer tudo limpo. E ela é a imaterialista. Ela tem uma sobrancelha bem fininha. Cílios grandes. Acho que vou deixar essa daqui, ok? Daí agora, vamos fazer o cabelo. Vou te falar que esse daqui até que eu gosto. É que é um pouco mais curto do que o cabelo dela. Mas eu acho que fica tão maneirinho. Acho que o melhor que eu posso ter é esse daqui mesmo. A franjinha pro lado. Um corte de cabelo mais reto. Não tem como aumentar cílios, né? Então, eu vou só fazer uma maquiagem assim, tipo, mais... Mais gatinho. Ela tem um blush rosinha no rosto. Então tem que ter um blushzinho. Ela tem um batom rosinha também. E é bem rosinha o batom dela, tá? Bem patch. Ai, ela tem um acessório no pescoço. É um lenço, mas... Nossa, eu acho que no The Sims eu não tenho lenço. Ela tem uma cinturinha bem violãozinho. Pro vestidinho dela. Ela usa uma legging... Verde escuro. Então a que melhor se encaixa... Seria essa daqui. O sapatinho dela, já vou até separar aqui. Porque eu acho que eu tenho um bem parecido. Ah, o de gatinho funciona. É um salto bem baixinho. Igual o dela. O vestido dela não é um vestido longo. Pior é que esse daqui não tá num tipo de vestido assim, parecido. Estampa e tal. Com o dela. Mas tem o cintinho que combina com a paleta de cores dela. E honestamente, eu achei que ficou tão bonitinho. Essa é a minha releitura da Nojinho, então. Nossa próxima releitura... O que será o medo? Porque o medo é um cara um pouco mais familiar. Gosta de ficar em casa. Beleza? Eu vou botar que ele é o senhor do tricô. Vive lá em paz, na casinha dele, tá ligado? Sem arranjar problema, sem confusão. No filme ele é roxo, né? É, uma coisa mais cautelosa. O medo ele é meio paranoico. Ele é um cara respeitoso, educado. Não quer criar confusão com ninguém. E ele gosta de ler, mano. Ele fica só em casa lendo Lilo. E ele tem muito a cara de um senhorzinho mesmo, né? O medo também, ele não sai muito de casa, não. Sei lá. Ele quer evitar chances de problema. Então ele é caseiro. Não pega muito sol. Ele é bem magrinho também no filme. E aí, ele tem as sobrancelhas grossas. Não precisa exagerar aqui também, mas vamos buscar algo. Tem que compensar a falta de cabelo na cabeça, né? Na sobrancelha. Ai, a gravatinha nos falha muito aqui. Eu queria muito uma gravata. Não temos a gravata borboleta. Vou ficar devendo. A calça dele é uma calça social. O lance vai ser encontrar algo nesse tom. Até que tem. Até que tem. Até que tem. Pô, eu vou botar uma boininha nele, vai. O medo, ele me passa uma vibe idoso, cara. Então ele tem que ser idoso. Essa é a minha releitura do medo, gente. Pode não ter ficado nada a ver com o do filme, porque eu não achei nada parecido. Mas eu fiz questão de usar a paleta de cor e a vibe que ele me passa. A alegria dos antigos, né? Do primeiro filme. Vai ser a mais fácil de fazer, cara. Tem um vestido no The Sims que é muito... Assim, é quase igual ao vestido que ela usa, cara. Ela é entusiasta do ar livre. Ela gosta de sair. Ela é extrovertida. Alegre. E é uma máquina de dança. A gente tá com muito branquelo aqui. Tem só branco nesse negócio. Cara, a sobrancelha da alegria, ela é fininha. Deixa eu tirar o turbante. Caraca, veio com um black irado embaixo. Essa, nossa, me parece feliz, ok? Ela tem os olhos azuis. O cabelo dela é um cabelo ultra curtinho. É um cabelinho mais despojado o da alegria. É uma parada meio assim. É um cabelinho mega curtinho dela. E aí ela tem um vestido que ela usa. E tem um aqui que é muito parecido. Cara, até as florzinhas. É louco o quanto que é parecido, cara. Eu posso botar, na verdade, o azul mais escuro nela, talvez. E é meio que isso. Não tem muito segredo, não, pô. A gente vai fazer os novos agora. O ansiedade vai ser divertido. O cara que tem ansiedade, ele come muito, cara. Ele adora comer. Come pra caraca. A pessoa que ela é muito ansiosa, muitas vezes, é desajeitada. Ela é desajeitada. E também ele é soturno. Tá um pouco ligado aí, sim. Cabelo. Isso vai ser comédia. Eu preciso de qualquer coisa pro alto. E tem que ser laranja. Pô, esse aqui é uma opção, hein, mano. A roupa é boa demais, cara. Porque, cara, é uma bota marrom. Uma calça marrom, meio boca de sino. Cara, é igual. É que, assim, o dele é mais um casaquinho mesmo. Uma calça nada a ver, cara. Bom, a gente pode fazer uma adaptação já aqui. Não é uma... É porque se fosse um casaquinho, suéter, assim, tal. Ia ficar uma parada meio ano, sei lá quanto. Mas ia ainda encaixar com a calça boca de sino e tal. No caso, é um moletom. Então, eu tô pensando em arranjar uma calça da mesma cor. Ok. Mas que não seja boca de sino. Gostei. Esse é o meu ansiedade. Gostei. Tá lindo. Próximo. Vou fazer a inveja. A inveja, ela, sei lá, ela é fabulosamente rica. A inveja, ela é ambiciosa. Ela é materialista. Talvez é egocêntrica. Eu acho que fica bom também, não? Egocê... E... Opa, tudo bom? Ego... Gente, eu não consegui falar a palavra. Ego... Egocentrismo. Eee! Eee! Muito bem. Vamos fazer a dona inveja agora. Ela usa maquiagem. Ela tem um blushzinho rosa na bochecha. O cabelo dela... É um cabelo... Que é definitivamente um cabelo. Eu não sei, vou ter que encontrar ele aqui no meio de 3 milhões. Eu acho que isso daqui se encaixa um pouquinho melhor. Tem um volume e tal. É da altura mais ou menos do cortezinho dela. E tem uma prisilinha. Ela tem prisilinha no cabelo. Vou deixar a legging dela mais pra esse... Essa cor aqui. Sapato. Eu sei que tem literalmente uma bota igual a que ela usa. Acho que esse é o máximo que consigo. Buim, não tá. Eu vou falar pra vocês, cara. A gente não vai ter nada parecido na parte de cima, tá? A gente apenas precisa desistir. Então eu preciso fazer algo agora que combine. Ah, esse aqui é bom. Essa é a inveja. Vou fazer a vergonha. Eu vou dizer que o vergonha... É um cara criativo. Beleza? Ele é um cara criativo. Ele é envergonhado. Ele precisa... Ter algo que se destaque nele. Pra que a interação social seja mais fácil. Meu Deus, amigo. Tu tá musculoso, hein? Que que é isso? Ele é bem goidinho. E aí, uma adaptação que eu vou fazer. Porque não tem casaco moletom no The Sims. Que coloque o capuz por cima da cabeça. Eu não me lembro, pelo menos. Eu acho que eu vou botar ele com uma toca. A gente tem uma toquinha mais lilás. Na vibe. E o moletom dele é simples, cara. Ele tem uma tonalidade meio lilás, assim. E agora o mais parecido que eu tenho é esse aqui. Ele tem um estilinho mais jovenzinho. Ele tem um tênisinho que parece muito um all-starzinho vermelho no pé. Uma calça jeans roxinha. A calça dele é roxa. As calças jeans são muito feias, cara. Tem um formato ruim. Esse aqui eu gostei. Cara, qual que falta pra eu fazer? Falta o... Tédio. O tédio, no filme, ele fica segurando um celular sempre, né? Será que ele gosta de uns videojames? Vou botar que ele é gênio da informática. E gosta de uns... De uns... De uns joguinhos. Ó, preguiçoso um pouquinho. Gosta de música. Fica só no Spotify o dia inteiro. E é um pouco soturno, sim. Ok? Cara, eu vou até deixar o maluco meio narigudo mesmo. Do jeito que o jogo me presenteou. Porque o tédio, ele é narigudaço, né? Cabelo. Cara, ele tem cabelo de tipo jovem metaleiro, assim, né? Vai ser complexo isso aqui, tá? Porque ele tem um roxo muito específico. Eu acho que o cabelo dele eu não vou poder botar roxo, infelizmente, cara. Ele precisa de meias. Porque ele não usa sapato. Ele tá sempre de meia. A cor da roupa embaixo, tipo, da calça, é muito parecida com a de cima. E ele tá, tipo, meio que parece pra mim, meio de moletom, sabe? É bem eu andando dentro de casa mesmo, cara. Ele não precisa de mais nada, cara. É isso. Por mais que o cabelo eu não tenha conseguido fazer na cor do personagem. Igual o filme. Eu não sei te explicar, cara. Mas esse boneco que eu fiz aqui tá muito a vibe do personagem, velho. Mas de longe, o que eu mais gostei de fazer... Não tá aqui, calma. Deixa eu só salvar eles. Eu amei ela, gente. A tristeza foi a melhor. Eu gostei bastante também da minha releitura da Nojinho. Mas a tristeza ficou muito boa. Nossa senhora. Eu trabalho alguns, hein? Mas consegui fazer aí a minha própria interpretação das nove emoções de Divertidamente.